Fala violoncelistas ou aqueles que ainda não são, mas querem ser violoncelistas e não tem oportunidade de estudar violoncelo, não tem alguém que possa te ajudar a aprender violoncelo, eis aqui a oportunidade. Eu vou falar um pouquinho dos caminhos que você tem que trilhar para começar a estudar violoncelo. As fábricas de cultura da Zona Leste oferecem cursos gratuitos não somente de violoncelo, violino, viola, metais, entre outros cursos, dança, teatro, circo, é uma infinidade de possibilidades artísticas que você vai encontrar nas fábricas de cultura da Zona Leste. Mas hoje eu vou falar especificamente do violoncelo. Se você está tocando violoncelo, tentando estudar e com cheio de dificuldades, você deve se inscrever. A partir de julho vão abrir as inscrições para o curso de violoncelo nas fábricas de cultura, especificamente eu falo da fábrica de cultura da cidade Tiradentes. E eu gostaria muito de tê-lo como meu aluno, como meu aprendiz, para que juntos nós possamos ter uma vivência prazerosa na música e que eu possa colocar você no caminho certo, para que você tenha um estudo consciente e você possa obter também resultados extraordinários no violoncelo. E aí você vai entender que tocar violoncelo é só um fragmento. Nós precisamos ampliar os nossos horizontes, nós precisamos ampliar o nosso vocabulário artístico, não somente violoncelístico, né? Musical, tocar, mas entender um pouco mais o contexto do que é estudar violoncelo. E lá nas fábricas de cultura, né? A gente oferece esse curso, é um curso gratuito para ter aula de violoncelo. Então, eis aí a oportunidade. Eu vou deixar também na descrição do vídeo as informações como endereço, telefone, vou ver se eu consigo o e-mail também para que vocês possam entrar em contato a partir de julho para fazer a sua matrícula. Se você está assistindo esse vídeo e não tem o interesse em aprender violoncelo, mas tem o interesse em aprender violino ou viola, também serve. Você vai mandar o e-mail, só que aí você manda o e-mail ou vai ligar ou vai até a fábrica de cultura da cidade de Tiradentes e lá você especifica que você quer aprender violino, viola, quero fazer dança, quero fazer teatro, só especificar na sua mensagem, na hora que você se comunicar com a fábrica. Mas gostaria muito que você tivesse a experiência de estudar violoncelo comigo. Você vai ver que é muito legal, é uma diversão total, né? Eu tenho um trabalho mais lúdico, então eu procuro trabalhar com os meus aprendizes de uma forma descontraída, porque não adianta eu trazer aqui os conceitos e termos tão difíceis, sendo que é uma prática tão simples e natural, né? Então eu quero ter essa oportunidade de te ensinar a tocar violoncelo. Deixarei na descrição informações para que vocês possam estar fazendo esse curso. E também, se você não tem interesse em fazer nenhum curso, mas você assistiu esse vídeo até aqui, faz o seguinte, compartilha esse link com alguém da onde for, compartilha esse link para que essa pessoa possa ter o acesso ao aprendizado, através das aulas de violoncelo. Compartilha com um familiar, com um amigo, às vezes tem alguém que você conhece que está estudando violoncelo, está com muitas dificuldades, mas não tem quem ensine, né? Então essa é a oportunidade. Compartilha esse vídeo com essas informações e fala para a pessoa. Olha na descrição do vídeo que lá tem as informações para que vocês possam se comunicar com a fábrica e tirar maiores dúvidas referente à inscrição. Aguardo vocês lá e eu gostaria muito, quem puder depois... Ah, eu vou... Ah, legal, vou começar a estudar violoncelo com o Elton. Ah, legal. Vai lá, deixa um comentário nesse vídeo, que ó, eu vou começar a fazer aula, já fiz minha inscrição. Claro, agora não. Nós estamos no mês de junho. A partir de julho que abre as inscrições, fiquem atentos, porque são poucas vagas e se você demorar muito, é bem provável que você fique sem a vaga, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Nos vemos, nos vemos aonde? No ateliê de violoncelo da Fábrica de Cultura da Cidade Tiradentes.